Você fez renascer nossa felicidade Com respeito e proteção, com trabalho de verdade Projetando um futuro mais humano e inteligente Você fez Aracazu cada vez melhor pra gente Eu tô contigo Edvaldo Pra compartilhar a cidade E conectar as vidas Com trabalho e com ação Pra fazer ainda mais Tamo junto meu irmão Quando o mundo adoeceu Você cuidou da gente Trabalhou, salvou vidas A cidade seguiu em frente Eu tô contigo Edvaldo Pra compartilhar a cidade E conectar as vidas Com trabalho e com ação Pra fazer ainda mais Tamo junto meu irmão Eu tô contigo Edvaldo Pra compartilhar a cidade E conectar as vidas Com trabalho e com ação Pra fazer ainda mais Tamo junto meu irmão E conectar as vidas Com trabalho e com ação E conectar as vidas Com trabalho e com ação E conectar as vidas Com trabalho e com ação E conectar as vidas Com trabalho e com ação E conectar as vidas Com trabalho e com ação E conectar as vidas Com trabalho e com ação E conectar as vidas Com trabalho e com ação E conectar as vidas Com trabalho e com ação E conectar as vidas Com trabalho e com ação